Música Programa Opinião Livre, sempre entrevistas com pessoas inteligentes, interessantes Pra você, no canal 20 da NET ou aqui na internet, no site opiniãolivre.com.br Hoje eu estou novamente aqui no restaurante indiano Charim, a melhor gastronomia indiana do sul do Brasil E tenho a satisfação de conversar com o médico, cirurgião, ginecologista, doutor Omar Bacha, prazer tê-lo comigo Prazer o meu, Diego, obrigado pelo convite Prazer, gostaria de cumprimentar teus ouvintes também, nossos telespectadores Tive a satisfação de conversar com o doutor Bacha Na Rádio Bandeirantes, no programa Rádio Livre, ele participou de um dos meus debates E fiquei muito impressionado, assim, porque nós estamos falando de um jovem 41 anos Que tem uma especialização espetacular no exterior, viveu, somando os dois períodos, sete anos no Canadá É um especialista em cirurgia oncológica, ginecológica, né? Exatamente E decidiu voltar pro Brasil Fazer o movimento inverso daquele que muitas pessoas estão fazendo Eu estava lendo ontem que no ano passado cerca de 18.500 brasileiros deixaram o país pra morar no exterior Eu já tinha o dado de que 50 famílias por semana Esse dado me foi passado por um amigo Vão morar no exterior, vão pros Estados Unidos Semanalmente 50 famílias por semana Enfim, pode ser um pouquinho mais ou menos Mas tem muita gente debandando, doutor Omar Bacha Eu imagino E o senhor conversou com muitos brasileiros lá, né? Sim, tinha amigos lá e as pessoas ficaram muito impressionadas Quando eu disse que eu estava voltando, porque na verdade eu estava bem no Canadá Eu estava lá trabalhando como médico, como professor da Universidade de Sherbrooke Morando em Montreal E as pessoas não entenderam por que eu estava voltando Depois de cinco anos, nessa segunda vez, eu fui a primeira vez em 2008 Fazer uma especialização de dois anos Fiquei lá até 2010, voltei pro Brasil já com uma proposta pra voltar pro Canadá Após seis meses no Brasil, resolvi ir trabalhar no Canadá Porque não era mais especialização, era pra trabalhar E voltei E foi muito bom O trabalho Mas havia... E ficou cinco anos E fiquei cinco anos Já virou canadense ou não? Não virei Mas pode virar Poderia virar, faltava menos de um ano Faltava pouco Um ano Um ano pra virar Mas aí outras coisas acabaram somando e pesaram na minha decisão e na minha família Perfeito Esposa, filho Isso, Diego Então... Decidiram todos voltar É, nós tivemos um filho faz oito meses E, na verdade, o imigrante E eu posso falar tranquilamente por 95% dos imigrantes Porque eu convivi muito com imigrantes brasileiros O imigrante, ele sente muito uma solidão O brasileiro, ela acaba se aproximando dos seus pares Na maioria dos nossos amigos E fora do hospital, todos eram brasileiros E uma sensação de que nós estávamos sozinhos, sem a família E foi isso que pesou Falta de referências também, eu te diria Não só a família Mas talvez de ver pessoas falando sobre o churrasco É Futebol É isso aí Parece mentira, mas é Quando eu vivi fora, eu vivi em dois períodos Eu sentia muita saudade do domingo do churrasco e do futebol Aquele encontro de amigos A cervejinha O clima do estádio Parece mentira, né? Quando a gente está aqui, a gente... Enfim, vai e tal Mas não tem a real dimensão do que isso significa Exatamente Mas, claro, vai para o exterior Procura compensar com outras coisas Porque tem compensações Então, a gente acabava viajando muito Como médico, ia a muitos congressos Saia com os amigos Mas sempre pesou muito a família e a falta de... Do lugar comum, né? Que a gente acaba não valorizando, como tu disseste A gente, às vezes, não valoriza uma ida à praia Mas tu pode ser tão feliz com uma ida à praia Como uma ida à Nova York Ou mais feliz com uma ida à praia, muitas vezes Pode Se bem que eu vou lhe dizer o seguinte Eu fiz um movimento já faz uns bons anos Eu vendi a minha casa da praia E aí passei a usar o dinheiro da manutenção da casa Num condomínio, IPTU Tem que pintar a casa Sabe como é que é, né? Sim, sim, sim Passar a usar exclusivamente Para no período em que eu iria para a praia e para o exterior Foi uma escolha É, isso é uma opção Nós estávamos no exterior E a grande parte das viagens Pelo menos umas duas vezes por ano Acabava vindo no Brasil Acabou que cada vez que a gente vinha para o Brasil A saudade apertava mais E a vontade de voltar Claro Se era uma coisa partilhada entre o casal Entre o casal, exatamente E depois há nove meses nós tivemos um filho Que nasceu no Canadá É canadense e brasileiro E então ele estava crescendo Longe dos avós Longe dos primos Claro Então tudo isso acabou somando E daí foi Aconteceu um concurso para professor Na Universidade Federal de Ciências da Saúde Que é a Universidade da Santa Casa Eu realizei esse concurso Fui aprovado E isso foi uma porta Para voltar Para voltar E faz um mês e meio Que nós estamos aí nos readaptando Perfeito Nestes cinco anos Dessa última vez Vocês viveram no Canadá O que deu para perceber De diferente Que a gente pode Quem sabe trazer para o Brasil Na sua opinião O canadense Ele é extremamente rígido Com as leis E isso no início A gente fica um pouco Nossa, o canadense Ele não tem aquele jogo de cintura Para praticamente Ou para nada Não tem jeitinho Não tem jeitinho Mas não tem mesmo Mas não tem mesmo E isso no início Para as pequenas coisas mesmo A gente fica Puxa Mas é que as pequenas coisas Levam as grandes coisas Claro As grandes Então Dá um exemplo Vou te dar um exemplo Que eu fazia Tá Um erro meu E eu fui E eu paguei por isso É Para chegar perto da minha casa Existiam três filas de carro Tá De mais ou menos Duas filas Um quilômetro de carro E a outra fila vazia Durante três ou quatro vezes Eu peguei a fila vazia E ia lá para frente Não entendia por que Na última vez eu vi que a fila vazia Era para na verdade dobrar a direita E as outras duas eram para seguir em frente As outras duas que tinham um quilômetro de carro Perfeito Então em última análise o senhor estava furando a fila Furando a fila Embora não soubesse Na última vez eu sabia Confesso Ah não Aí a coisa do brasileiro E aí eu fiz mais uma vez E a polícia me pegou E eu quase perdi o carro Eu não perdi porque conversei Ah sim Podia ter perdido o carro Eu paguei uma multa de 500 dólares canadenses Que é o equivalente a 1.200 reais E eu nunca mais fiz nenhuma infração de trânsito dessa forma Entrei na fila de 1 quilômetro Aprendi Perfeito Então as leis estão lá para serem cumpridas E são cumpridas nas pequenas coisas E às vezes tem um documento aqui Será que não dá para deixar passar isso aqui Isso não existe Então isso não existe em nenhum momento Vocês foram bastante para os Estados Unidos também? Em congresso? Sim, eu posso dizer que eu ia para os Estados Unidos Ir para os Estados Unidos Para Nova York de Montreal É como ir para Florianópolis de Porto Alegre Então muitas vezes a gente ia de carro Para Nova York ou para Boston Às vezes para congresso E às vezes para passar 3, 4 dias Isso era gostoso Era uma parte bacana ir para os Estados Unidos O Canadá é muito parecido com os Estados Unidos O canadense ele é mais certinho que o americano Mais certinho Mais certinho O que vocês viram de diferença entre Canadá e Estados Unidos? Basicamente o americano Ele algumas vezes ele bula Ele bula a lei Ele no trânsito O canadense ele Não O canadense ele tem uma tendência a ser correto em todos os momentos Eu não vou te falar 100% dos canadenses Isso não existe em lugar nenhum Claro Mas na média Na média Até mais que a média 90% com certeza Sim Então é É um povo O canadense é mais fechado que o americano É um povo nórdico Então ele tem uma certa dificuldade de demonstrar sentimentos Quando eu cheguei e comecei a operar Demorou 6 meses Eu sou ginecologista, cirurgião Demorou 6 meses para que os anestesistas começassem a me dar bom dia ou entrar na sala Assim? Assim Eu operava 3 vezes por semana Mas nem um good morning? Não Mas agora quando eu fui embora Fizeram festas de despedida Houve uma grande comoção Até comentei com uma amiga Puxa, se vocês tivessem demonstrado tanto sentimento antes Talvez eu não estivesse voltando Exatamente Para o Brasil Pois é Mas o senhor hoje entende isso como um traço cultural deles? Ou como falta de educação? Não É basicamente um traço cultural Um traço cultural Um traço cultural Até pelo frio Tu tens no Canadá 6 meses de frio intenso E há uma mudança muito grande no canadense do inverno e do canadense no verão Quando chega o verão que dura O verão mesmo dura 3 meses Aí tu pode ter temperaturas até de 30 graus Mas tu tem uma mudança no comportamento E na expressão corporal e na alegria Mudou o humor Humor Muito Então o canadense tem uma tendência a ser fechado Claro Por isso muitos brasileiros optam pela Flórida ou Califórnia Porque consegue ali mesclar quando migram, né? Exatamente É Consegue mesclar nossa latinidade com a seriedade, a rigidez das leis dos Estados Unidos Exatamente Que talvez não seja tão rígido quanto o Canadá Mas certamente bem mais rígido do que muitas vezes acontece no nosso país Claro Doutor Omar Baixa, a sua especialidade é cirurgia oncológica e ginecológica? Isso, essa é a minha especialidade Eu faço cirurgias ginecológicas também gerais, né? Muita videolaparoscopia, cirurgia minimamente invasiva Que é aquela cirurgia que é um espetáculo O paciente opera e sai no dia seguinte Se tu tiver uma... Se tu operar de manhã pode ir até embora muitas vezes no mesmo dia Né? E também cirurgias avançadas pra câncer Por que que o senhor... Ginecológico 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 Tem que ser, ou seja, câncer no aparelho reprodutivo, vamos dizer assim Isso, câncer de ovário, de útero, né? Por que que o senhor optou por seguir por esta área da medicina? Eu gostava da... Primeira opção foi quando eu estava fazendo faculdade Eu gostava da parte clínica, da parte cirúrgica A ginecologia, na verdade, é uma especialidade ampla E ela contempla os dois aspectos A oncologia veio depois Mas, na verdade, isso já estava talvez um pouco delineado até a questão por que eu fiz medicina Quando eu me analiso hoje Porque eu tenho uma história familiar muito forte de câncer na família Eu perdi minha avó com 10 anos, eu me lembro de uma grande revolta interna Nesse dia, por câncer Era muito ligado à avó? Era ligado à avó, eu tive um tio também que acabou falecendo por câncer E tudo isso no final da ginecologia Eu decidi que não, que esse seria meu caminho Daí eu tinha feito três anos de ginecologia Fiz mais três anos de cirurgia oncológica geral no Brasil Trabalhei dois anos na aeronáutica E fui para o Canadá fazer uma especialização Específica em ginecologia oncológica Que não existe no Brasil Durante dois anos E quando eu acabei essa especialização É que eu fui convidado para permanecer lá A medicina, enfim, evoluiu e continua evoluindo muito O senhor falou dessa cirurgia com vídeo, né? Vídeo laparoscopia Isso Coloca a câmera dentro do paciente São pequenas incisões, né? Então, o que causa dor, hoje em dia, se sabe que é o diâmetro A extensão da incisão, né? Então, são pequenas incisões de 0,5 centímetros E tu trabalha com três ou quatro instrumentos Que entram nessas incisões Um desses instrumentos é a câmera O outro, tu tem um instrumento de corte É uma cirurgia normal Tu tem um instrumento de corte Tu tem um instrumento de preensão E tu realiza a cirurgia com essas mínimas incisões Esterectomia é a cirurgia de retirada do útero Exatamente É isso? É isso Quanto tempo dura essa cirurgia? Olha, eu já fiz essa cirurgia em uma hora Por vídeo laparoscopia Hoje eu tive uma com meus residentes Estava fazendo ensino, né? Na Santa Casa Então, demorou um pouquinho mais do que duas horas, né? Porque daí nós vamos devagar Eu opero um lado O residente opera o seu lado Eu tenho que ir cuidando, né? Porque eu sou o responsável pelo paciente Claro que daí demora mais Mas se não, uma hora, uma hora e meia Neste caso, é a retirada do útero em função de tumor? Hoje era um caso benigno Com uma paciente, na verdade, que tinha uma suspeita de tumor Mas não era um câncer Muitas vezes pode ser por um carcinoma de útero Ou um carcinoma de ovário Às vezes benigno também por miomas Fibromas, uterinos Pacientes que têm sangramento aumentado Dor pélvica Existem múltiplas indicações para essa cirurgia Por exemplo, tira-se o útero, por exemplo Quando tem miomas benignos Para evitar que eles malignizem? Não Não? Não, nesse caso não Sabe-se hoje que miomas Menos de 1% são malignos E a tendência para algumas pacientes É controlar esses miomas Quando esses miomas começam a crescer Muito rapidamente Bom, aí tem que se tirar A indicação para se tirar o útero por miomas É quando esses miomas crescem muito E fazem uma compressão da bexiga Ou do intestino Essa paciente começa a ter dificuldade de urinar Ou de ir aos pés Ou ela tem dor Porque esse útero pode atingir enormes proporções Eu lembro quando eu era menino Uma vez vendo numa enciclopédia Era muito pequeno E vendo numa enciclopédia As doenças Do sexo Dizia ali Contagiosas Sim E aí mostrava ali Coisas como cancro Por exemplo Certo? Exatamente Isso existe ainda, doutor? Infelizmente No nosso meio Tivemos uma reativação de sífilis Voltou a sífilis? Recentemente Então nos últimos anos Colegas que trabalham com obstetrícia Porque a sífilis na paciente gestante É muito grave Porque ela acaba atacando o bebê E causando danos sérios E houve uma reativação no nosso meio Muito importante Uma doença que pode ser evitada Com uso de preservativos Com cuidado Infelizmente Não é isso que tem acontecido No nosso meio Esses dias eu fui Num posto de saúde Vacinar meu filho E fiquei muito feliz Em ver preservativos Que estavam sendo distribuídos Gratuitamente Mas O que acontece Provavelmente muitas pessoas Acabam não usando Isso é lamentável Hoje em Porto Alegre Nós temos 2% das gestantes Que são também HIV positivos É um dos mais altos Altíssimos É um dos maiores do Brasil Aqui Aqui Bem Mas hoje Se costuma dizer aí Popularmente Que ninguém mais morre de HIV É verdade isso? As pessoas que tratam HIV E que usam corretamente sua medicação Tem sua vida prolongada Assim até 20 anos ou mais Dizer que ninguém mais morre Não é verdade Seria um excesso Existem pessoas que não tratam E existe claro pessoas que infelizmente Apesar de todos os tratamentos Uma minoria Acabam falecendo Mesmo tratando Mesmo tratando Corretamente Nós vamos chegar Mas o mais comum é As pessoas que não tratam Cheguem Acabam falecendo Claro Nós vamos chegar A cura do HIV Qual é a sua Eu acho que Nos próximos anos Não Mas há uma tendência O HIV se tornar Como tu bem disseste Uma doença crônica E está se tornando Como a diabetes Como a hipertensão Então é uma doença Hoje controlável Mas tem que ser bem controlada Perfeito Mas os próprios medicamentos Vão evoluir Continuam evoluindo Estão evoluindo Os efeitos Para efeitos Estão diminuindo Então é bem interessante Nesse sentido Assim como está acontecendo Muitas vezes com casos De câncer também Hoje em dia Tu consegue fazer tratamentos De quimioterapia Que os pacientes Quase não tem nenhum para efeito Já está assim O que não acontecia De forma alguma Há 20 anos atrás Quando tu teria que Talvez hospitalizar pacientes Para fazer o mesmo tratamento Claro O senhor está otimista Imagino com a saúde Com o desenvolvimento da saúde Sobretudo nos países Mais desenvolvidos E o que o senhor viu Agora quando voltou? Bom, nos países desenvolvidos Realmente a coisa está indo Em uma progressão geométrica Exponencial É impressionante O que está acontecendo Em termos de pesquisa E a cada ano Novas possibilidades De medicamentos Eu acho que nós estamos Correndo atrás Um pouco ainda Mas Estamos indo bem Hoje eu consigo fazer cirurgias De alto nível Aqui no Brasil Consigo Pelo SUS? Hoje eu fiz Essa esterectomia Laparoscópica Pelo SUS Mas dizem que o problema Do SUS É conseguir entrar No sistema Pois é Isso é Provavelmente Um dos problemas Eu posso te dizer Quando o paciente Quando o paciente é visto Isso eu estou há um mês e meio Fazendo oncologia Mas quando o paciente É visto por nós Ele é operado Dentro de um mês Hoje no SUS Realmente a entrada do sistema Pode ser problemática Eu não tenho como te dar Esse dado Perfeito Bom, mas Isso eu disse muito recentemente E a Santa Casa Na Santa Casa A SUS na Santa Casa A Santa Casa também tem um histórico Já há bastante tempo De muita eficiência A Santa Casa depois de alguns anos Se tornou um hospital público-privado O que permitiu que ela Que ela conseguisse Driblar Os problemas Financeiros Que infelizmente Sabe-se que Uma cirurgia pelo SUS Por exemplo Ela Tu recebes um terço Talvez do valor dela Ontem eu estava ouvindo Até na voz do Brasil Que um hospital Para doenças cardíacas Estava sendo fechado Porque o custo mensal do hospital Não me lembro aonde Era 300 mil reais E o hospital recebia 300 mil reais do SUS Por ano Então ele pagava Um mês Num ano Não existe mágica Não existe mágica Hoje a Santa Casa consegue Conseguiu reverter Essa situação Fazendo essa parceria Público-privada Então na Santa Casa Hoje tu tem convênios Tem a parte privada também Que aumentou bastante Lá no Canadá Era só setor público Só setor público Na saúde Só setor público Como é que funciona Canadense paga muito imposto Nós também pagamos Mas o imposto do canadense É um imposto Muito bem aplicado Então eu conseguia no Canadá Equipamentos Pelo sistema público Público de saúde Público de saúde Que aqui eu tenho dificuldade De conseguir pelos convênios Por exemplo E que eu não tenho no SUS Claro Equipamentos descartáveis Que custam em torno De preço alto Mil dólares Cada um Nós não temos Nós não temos essa disponibilidade Muitas vezes aqui E uma coisa que a gente Não pode perder de vista O Canadá É um país rico Hoje É um país rico É um país rico Tem um PIB Per capita elevado Nós até falamos Deu programa 50 mil É 50 mil dólares Canadenses É Não 50 mil dólares Americanos 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 O Brasil tem um PIB aí Que na faixa dos 11 mil dólares Dá uma baita diferença Dá uma baita diferença É Mas também acho que existe Uma organização Da sociedade canadense Claro No direcionamento Desse dinheiro Corrupção no Canadá Existe Mas não é comparável Claro O Canadá Tem um liberalismo Econômico Então É um país liberal Liberal Empresas privadas A maioria das empresas privadas Pagam alto imposto Mas Quando a empresa é privada O sujeito quer que a empresa Dê dinheiro Ele vai Contratar pessoas que trabalhem Ele vai gerar mais empregos E Muitas vezes Infelizmente A empresa pública Não funciona dessa forma Mas eu andei lendo Só pra gente fechar aqui Que Vários canadenses Estão migrando Para os Estados Unidos Para ganhar mais dinheiro Impostos Mais baixos O Canadá Eu pagava 50% O meu salário de imposto Nos Estados Unidos Em torno de 35% 30% Alguns Estados Bem menos Então Realmente E o dólar Agora Há uma disparidade Está 1,3% Para o dólar americano Então realmente Outro fator Que leva os canadenses A migrar para os Estados Unidos De longa data É o clima O clima Claro Eu morava Eu morava na província de Quebec E os canadenses Migravam para o Todo Muitos canadenses No inverno Quando se aposentam Eles vão para a Flórida Tem casa na Flórida Claro Mais quente Fica perto Caribe 3 horas de avião Exatamente E como eu te disse A vida Canadá e Estados Unidos É muito parecida Então ele acaba se sentindo Um pouco em casa Perfeito Doutor Omar Baixa Médico Cirurgião Oncológico Ginecológico Excelente bate-papo Vamos ver se a gente conversa Mais vezes Será um prazer E seja bem-vindo De volta ao Brasil Obrigado Um abraço Este Opinião Livre Se você está assistindo O programa no Youtube Não deixe de assinar E seguir o meu canal